Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Marlona Filô, bora lá ver o que é que eu fiz. Você sabe como preparar as azeitonas? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar. E vamos ao primeiro passo, não é, Berta? Vamos colher as azeitonas. Olha isso, coisa linda. Vamos colher todas, não é? Vamos colher todas. Vamos colher todas, porque vai ser verde, vai ser madura, tudo misturado. Não é? Chegou a hora de apanhar. Olha só que coisa linda. Vamos apanhar todas, Berta. Pode subir no banquinho. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Vai ser preta e verde misturada. Nós vamos apanhar todas e depois vocês vão ver quanto deu. Vamos ver. Olha isso, gente. Tem que colher, não é, Berta? É a colher das azeitonas. É a semeia, colhe. Exatamente. Quem semeia, quem planta, colhe. É isso aí. Eu vou desligar aqui, que eu vou ajudar a Berta a colher. Logo eu mostro para vocês. Gente do céu, olha só o tanto. Tem que ser assim, ó. Não é, Berta? Sim, senhora. Olha só o tanto e as azeitonas que colhemos. Olha isso, gente. Olha, tem uma grande aqui, uma não. Tem duas grandes. As grandes nós estamos apanhando. As pequenas vão ficando. Isso. Pronto. Já fizemos a colheita das azeitonas. Agora é prepará-las. E, Fih, eu vou mostrar para vocês como que se faz. Ok? E nós vamos ter a azeitona por um tempão. Olha lá. Olha que coisa linda, gente. Tem planta? Cole. Não é, Berta? É, Berta. Tem planta? Cole. Cole. É isso aí. Não é? Obrigada. Está aberto para me ajudar. Obrigada. Pronto. Agora vamos para dentro. E logo vocês vão ver mais. Tá? Gente, olha o tanto de azeitona que eu e a Berta ponemos. Olha o tamanho. São enormes. Enormes. E agora vamos esperar secar, não é? Não pode ter nenhuma gotinha de água. Logo eu mostro o próximo passo. Já escorreu a água. Agora eu coloco no pano, em cima da mesa e deixo aqui ao ar livre. Para secar completamente. As azeitonas já secaram. Olha. Estão secas. Então agora eu vou dar um corte nelas. Em todas. Eu dou um corte. Eu acho que assim fica melhor. Mais saborosa. E assim eu vou fazer um corte nelas. Quem gostar deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho na opção todas, comentar e partilhar. Porque não é todo mundo que sabe corte nelas azeitonas. Então é um vídeo muito útil. E da forma que eu faço, dá certo. Olha, para vocês terem uma ideia. O ano passado, eu fiz e o meu marido diz sempre que foram as melhores azeitonas que ele comeu. Portanto, vamos fazer novamente, não é? Gente, agora eu vou cortar todas elas e logo eu volto com vocês. Então eu quero deixar claro que essa é a minha maneira de fazer. Tá? Cada um faz como está abriuado. Eu aprendi a fazer assim com o senhor de Israel. É porque ela é muito amarga. E assim dá certinho. Bem, eu tenho aqui uma vasilha. Tenho água. Eu vou usar água mineral, tá? A água não pode ter cloro para ela não ficar mole. Tenho sal e tenho um ovo. Esse ovo é que vai ser o truque para que eu possa saber quando que a água está pronta para colocar nas azeitonas. Vou colocar o ovo aqui dentro. Vou pôr a água. O ovo vai ficar no fundo. O ovo tem que ficar no fundo. Olha lá. Aqui tem um litro e meio de água. Olha, o ovo está aqui, no fundo. Então agora eu vou começar a colocar o sal. E quando o ovo subir para a superfície, a água vai estar no ponto para colocar nas minhas azeitonas. Aí vem o próximo passo. Eu bati o sal, porque aqui o sal é grosso demais e demora para dissolver. Então eu bati no liquidificador para ele ficar fino. Tá? Então vamos ver. Quanto que nós vamos colocar de sal nessa água. Deixa eu passar para cá e pôr mais para cá. Vamos ver. Vocês viram o quanto que eu coloquei no sal, não é? E o ovo continua lá embaixo. Vamos mexendo para o sal ir resolvendo. E o ovo continua lá embaixo. Vamos formar a sal. Vamos lá. E o ovo continua lá embaixo. Isso quer dizer que a água ainda não está no ponto para a gente colocar nas azeitonas. É mesmo engraçado isso, viu? Mas tem que ser assim para dar certo. O ovo está começando a querer subir. E eu vou colocar mais sal. Olha o ovo aí, gente! Olha lá! Está vendo? Olha, o ovo subiu. Olha ele aqui. Conclusão. A água está no ponto de sal para colocar nas azeitonas. Olha, gente, que coisa mais engraçada. Olha. O ovo está aqui em cima. Olha aí. Está vendo? Olha. Que engraçado. Não é? Agora eu vou pegar essa água. Vou colocar as minhas azeitonas em vidros. E vou colocar essa água dentro do vidro. Já posso retirar o ovo, não é? Olha que engraçado, gente. Viram como que é? O ovo sobe. E a água está no ponto de salmoura. Pronto. Vamos mexer um bocadinho. Para dissolver bem o sal. Eu acho incrível essa técnica. Mas é assim que se faz. Quer dizer? É assim que eu faço. Agora eu vou pegar as minhas azeitonas que são todas gretadas, todas partidas e vou colocar em vidros esterilizados. Eu tenho este vidro, que é o que eu vou usar. Olha. Agora eu vou colocar as minhas azeitonas aqui dentro. Então, bora lá. Gente, as mãos têm que estar limpíssimas, ok? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar umas folhinhas de louro para dar mais sabor, né? Mais azeitonas. E assim nós vamos fazer com todas elas. Olha o que vai dar, gente. Vou pôr mais uma folhinha. Posso colocar um pouquinho de orégano. Olha. Um pouquinho de orégano. Para ficar bem temperadinha. Não vou colocar alho. Só isso aqui mesmo. Só os oréganos. Oréganos. E deixa eu ver se eu vou conseguir tampar. Vou. Olha. Não tem espaço, não é? Essa também é mole. Tem que ver para fora. Vou pôr uma aqui. E agora eu vou pegar esta água e vou colocar aqui. Vamos pôr. Vamos encher com esta água. Olha. Viram que coisa maravilhosa? Tem sal ainda que me pula. Gente, e assim fica no ponto para ser contida. Este vidro eu vou fechar. Vou pôr mais um pouquinho de água. Para elas ficarem mergulhadas na água. Agora eu vou fechar. E vou pôr mais um segredinho. Vou fazer outro frasco. Pronto. Eu já fiz o outro frasco. Seguindo as mesmas regras do outro. E agora vem um outro segredo. As azeitonas não podem ter luz direta. Tem que ficar no escuro. E eu vou enrolar nos panos para guardá-la dentro de um armário. E a cada dois dias, aí a gente abre o frasco para poder tirar o gás que forma dentro. E depois volta para o armário. E aí ela vai ficar até o mês que vem. Hoje é 7 de outubro. Então, até o dia 7 de novembro, fica aí. Ou até mais. Tá? Então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. O resultado das azeitonas. Ok? Então, um beijinho a todos e até o mês que vem. Tchau.